Eu quero ver Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que avala um coração Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo Fato consumado e vou-lhe embora Não quero mais de mais a mais Me aprofundar nessa história Arreio os meus anseios Percoveio e vivo de memória Eu quero é viver Em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver Em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu julgo o mundo Fato consumado e vou-lhe embora Não quero mais de mais a mais Me aprofundar nessa história Arreio os meus anseios Percoveio e vivo de memória Eu quero é viver Em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca, que louca Eu quero é viver Em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver François Lima no trombone João Castilho na guitarra Aplausos 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 Aplausos